Devem ser desligados Que vontade eu tenho de sair por aí No carro de boi Ah, e por aí a fora Estrada de terra Estrada que só me leva Só me leva Nunca me traz Que vontade de não mais voltar Quantas coisas eu vou conhecer Com os pés no chão Meus olhos vão procurar Onde foi Que eu me perdi Ah, que vontade de ir por aí Num carro de boi Que só me leva Não me traz Ir numa viagem que só traz Barro, pedra Pó E nunca mais Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada temer Se não correr Da luta Nada fazer Se não Esquecer o medo Medo Abriu o peito A força Numa procura Fugir Fugir As armadilhas Amada escura Longe Longe se vai Sonhando Demais Mas onde Se chega Assim Eu Vou descobrir O que me faz Sentir Eu Caçador de mim 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal